Todo dia, aqui no servidor de Drip City, alguém rouba outra pessoa ou acaba agiotando ela. E se eu prendesse meus amigos que fazem isso no Void e interrogasse eles pra ver no que dá? Esse é o plano de hoje, mas digamos que algumas coisas deram errado. Cês vão gostar. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de DripCraft. E nossa vida é uma série de Minecraft com modos. No Minecraft.com.br com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, la JPPP vai voltar com as trollagens. Hoje, eu quero trollar o povo de Drip. E ó, eu não sei se eu vou me ter no último vídeo, mas o meu compartilho, minha vida cresceu. E eu descobri que os próximos do coração aí são rosa, é claro. Legal, né? Enfim, pra você que não tá vendo todos os episódios dessa linda batalha de Drip, não tá perdendo, mano. Que série da hora. No penúltimo episódio, eu fiz esse porãozinho aqui, super bonito e decorado. Pra fazer uma forma de encantamento 100% automagem, que já tá funcionando. Eu só tenho que fazer o sistema para desligar ela, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, saca só. Aqui eu tenho o spawner de Littre Skeleton. Em todas as falas, ele corre automaticamente pra essa máquina. Aqui, ó. Agora, os itens que eles trocam é tudo jogado fora. Porém, as armaduras que eles roubaram, vem pra cá. E essa máquina, literalmente, vai pegar todos os encantamentos, vai remover, mandando pra esse bão. Então, basicamente, com o Littre Skeleton, a gente tem uma farm de itens encantados pra se encantar. E aqui, nessas três maquininhas aqui, a gente tem uma farm de cana de açúcar, uma farm de couro. Que com isso, a gente farma cana de açúcar pra gravar papel, um couro pra fazer o livro no papel. E aqui nós temos um livro. O livro é mandado pra cá, e assim, a gente tem um livro pra aquilo. Então, com isso, a gente tem uma farm completa. Enfim, pra você que não tá vendo todos os episódios dessa linda batalha de Drip, tu tá perdendo, mano. Que série da hora. No último episódio, eu fiz esse porãozinho aqui, super bonito e decorado, pra fazer uma farm de encantamento 100% automático, que já tá funcionando. Eu só tenho que fazer um sistema pra ligar e desligar ela, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, saca só. Aqui eu tenho o spawner de Wither Skeleton, que quando spawna, eles morrem automaticamente pra essa máquina. Aqui, ó, agora, os itens que eles dropam é tudo jogado fora. Porém, as armaduras que eles dropar, vem pra cá. E essa máquina, literalmente, vai pegar todos os encantamentos e vai remover, mandando pra esse baú. Então, basicamente, com o Wither Skeleton, a gente tem uma farm de itens encantados pra desencantar. E aqui, nessas três maquininhas aqui, a gente tem uma farm de cana de açúcar, uma farm de couro, que com isso a gente farma cana de açúcar pra craftar papel, o couro pra fazer o livro com o papel, e aqui nós tem o livro. O livro é mandado pra cá, de livros encantados. Olha quanto livro eu já tenho. Peguei no fraga. Que susto. Dá um oi no vídeo. Oi. Oi, sua armadura é muito feia, amigo. Armadura tomada, bonita. Ô, você vê algum goblin por aí? Bonita ela não é, mas ela não confia o que é tu nada, goblin. É, o goblin. Quando você entra no portal do Nether, tem um goblin com chapéuzinho até, do Nether. Beleza, porque eu vou lá exterminar goblins. Muito obrigado. Que isso. É do anime Goblin Slayer lá? É! Ah, eu conheço, Kotoques, eu conheço. Ah, eu falei, putz, o cara não entendeu. Ok. Não, mas na hora que você falou do goblin, eu entendi. Vai falar que nada, eu mandei bem. Ai, Deus. Tá aprontando aqui, velho? Essa parte aqui é nova. Eu tô mostrando pro povo a decoração e as farmzinha que eu fiz. Saca só que legal que eu toque. Olha, eu sei que pra você é normal, mas pra mim é muito legal. Farm de Witter Skeleton, blá, 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 pega os itens encantados. Farm de livro, blá, 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 sai livro encantado, tudo automático. Agora tem uma farm que é legal, você vai gostar. Tá vendo esse fornalhinho aqui de pizza? Ele dá muita XP. Ó, calma aí, deixa eu ativar ele. Quero só ver. Ó, ó, ó. Vou matar? Cuidado, porque você vai tomar danoagem. Pode ficar, pode matar ou pode deixar. Qualquer jeito vai dar XP. Não, deu bastante sim, deu bastante sim. É bom, é bom, se você ficar tipo com zero níveis, você pega de zero a cinquenta, tipo, em um minuto. Rapidão, pô. Então, a única coisa que falta é eu vou colocar um Ender Hopper. Eu tinha colocado um Hopper normal, ele não tá dando conta de pegar os itens, como você viu, mas... Cara, da hora demais, né? Que mais, que mais. Por enquanto é só, digamos que agora eu fiz muita farm, agora tá na hora de voltar com a Lajota Maldades. Enfim, como eu já mostrei pro Kotox agora pra vocês, essas são as coisas que a gente tá fazendo nos últimos episódios. Porém, hoje, mano lá, JPP, quer fazer trollagem. E eu tenho umas coisas legais pra mostrar com o Diazão também, vocês vão gostar. Mas antes, galera, aqui ó, entra no seu carro aqui de boassa e vamos até a casa do Alquinho, porque eu tenho que falar pra vocês que, se você gosta de Dripcraft, não se esqueça de simplesmente parar aí no vídeo e deixar o gostei e se inscrever no canal do Mano Lajota, que isso ajuda demais. Não vou botar meta nesse vídeo, mas botando uma meta, se ele pegar 30 mil gosteis, eu posto 3 vídeos amanhã. É, eu falei que não ia botar uma meta, eu botei, né? Mas é isso, então. Deixa o gostei aí, se inscreve no canal e vamos falar com o Diazão, que o Diazão chamou a nós pra uma coisa interessante. Olá, Cleiton! LG, eu tenho uma coisa incrível pra te mostrar. Ah, é pegadinha, né? Vai me matar, né? Não, não, até parece que você pode morrer, eu já sei as armaduras que você tem aqui, ó. Tá, me conta. Cara, se eu te disser que me dá 5 reais e eu te deixo você ter quantos Eterno Estela você quiser. Tá, pera, eu vou te dar 5 do meu dinheiro suado em troca de Eterno Estela infinita. É, infinito é o quanto você conseguir carregar. Tá. Pode ser? Mano, eu gostei da proposta, eu vou dar 10, eu gostei da proposta, eu vou dar 10. Ó, valeu, não, obrigado, 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 aí é um porquinho, um porquinho. Para dar o seguinte, LG, eu só vou te pedir uma coisa. Você vai pegar aqui, você vai abrir o terminal e você vai pegar o Eterno Estela. Mas não clica em nada além de pegar o Eterno Estela. Você vai pegar um, você sai e pega outro. Eu pego e saio. E sai, depois você pega outro. Sai e pega outro. Eu abro o crafting, vou clicar e vou sair. Agora eu abro de novo. Isso, isso, é, e pega aí. Eu posso pegar quantas eu quiser? Quantas eu quiser. Ué, mas é porque tu tem muito item para craftar, né? Não, velho, eu não tenho LG, eu juro para você, mano. Eu só tenho mais, eu tinha dois cristais há um milhão de anos atrás de Sky Slime e você está aí pegando infinito, velho. Não, mas pera aí, ó, se olhar ali no seu sistema, quando eu abro o crafting, está marcando que você tem 55. Pera aí, deixa eu pegar. Ah, não desce. Não desce. Caralho, mas eu posso pegar quantas eu quiser aqui mesmo? Não, você me deu dezão, você fica à vontade aí, velho. Eu vou até testar se está funcionando, mano, que eu estou comendo que está funcionando, porque eu já não estou conseguindo nem depositar mais a Eterno Estela. Eu cheguei no limite. Então eu vou pegar aqui. Olha lá, mano, está funcionando. Eu botei o meu mapa de diamante que eu nem uso aqui. Ah, funcionou? Mano, funcionou, velho. Olha só. Eu estou botando esse baú aqui porque... Então, eu queria te mostrar um bagulho muito da hora, que eu tinha uma gambiarra para usar o Eterno Estela enquanto não tinha esse infinito aqui, senhor. Como? Bom, eu não sei se você está ligado, mas quando você clica com o direito com o Eterno Estela no seu inventário, tipo, você coloca ele na mão e clica com o direito, sem colocar nenhum item, ele vai reparar todos os itens no seu inventário. Já sabia dessa? Sabia não. Ah, está aqui, ó, right click e os left 2, está faltando dois para usar. É, então, daí você vai... Vamos supor que você tem, sei lá, ó, aqui, ó, o meu machado. Pega o meu machado, deixa ele no seu inventário e clica uma vez com o direito. Aí, ó, agora espera um pouquinho e mira no machado, vai ver que ele está arrumando, não está? Ah, agora ele está zero bala. Tá, agora pensa o seguinte, esse Eterno Estela, ele vai reparar o seu inventário inteiro, ok? Certo. Inteiro. Então, digamos que você tem um item que tem um milhão de durabilidade, que você coloca para reparar o inventário inteiro. Um milhão de durabilidade demora no mínimo oito horas da vida real para reparar, então você tem oito horas de inventário infinito. Ó, coloca aí para reparar. É verdade isso, velho. Caraca, a durabilidade desse Teaser, nove milhões, então, peraí. Ele nunca vai reparar, qualquer coisa sua que você colocar aí, até que não for sua, vai reparar, cara, agora. Entendi, enquanto ele não bater aquele número de nove milhões ali da durabilidade, ele vai ficar recuperando todos os itens do meu inventário. Exato, ó, exemplo, ó, pega esse isqueiro aí, vai reparar ele. Que roubado, mano. Mano, esse item é muito quebrado, Diazão. Mano do céu, e agora tá mais quebrado ainda, né, porque... Agora dá para colocar em qualquer coisa, vai pegar um pouquinho até mais, tô pegando mais aqui, tô pegando mais aqui. Não, pode falar mais, mano, não tem problema não, não tem problema não. Vou fazer uma loja depois para essa galera, não conto o meu segredo, tá? Não, esse segredo aqui morre comigo, depois dessa ajuda que você vai me dar, mano, não falo para ninguém, Diazão. Não vou poder nem encostar nesse meu craft mais, mano, que só pode avacalhar a parada, tá ligado? Não rola tu fazer um sistema novo para isso, então? Eu acho que eu vou ter que fazer um sistema todo novo para poder armazenar todos os meus itens, acho que eu vou ter que meio que abandonar tudo isso aqui que eu tenho, que eu tô com medo até de clicar e tirar e perder, tá ligado? Sabe o que você pode fazer? Você pode pegar uma Estela Estela para quem está desavisado e você sai trocando por item, aí você recupera tudo que você tem, de graça. Mano, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar uma volta no servidor, ver se alguém compra os meus Eterna Estela. Diazão, tu vai sair ricaço daqui, mano. Só comigo tu pegou dezão, mano, imagina com a série toda. Mano, imagina assim, galera, quando você compra dez Eterna Estela, mano, eu vou fazer isso, teste social agora. Cara, teste social, teste social, sai venda de dez e dez para todo mundo. Ô, mano, vai ser muito da hora, valeu demais, LG. É, não, mano, obrigado de verdade, hein, tamo junto. Mano, tamo junto, é nóis. Mano, Diazão, da hora demais, mano. Forneceu para nós uns bagulho muito bom, que vai ajudar pra caramba. E ó, vamos jogar aqui no sistema, aqui ó. Mano, temos 47 Eterna Estelas, graças ao nosso amigo Diazão, mano, humilde. Opa, tem mais aqui até. Aproveitando que a gente já tá fazendo esse bagulho aqui, eu queria fazer uma coisa com a nossa armadura aqui, ó, quer ver? Vamos pegar o encantamento de Soul Bound e vamos colocar ele nas quatro peças de armadura que a gente tem. Porque é o seguinte, se a gente tiver Soul Bound na armadura, quando a gente morrer, a gente não vai perder ela, então vai ser bem bom. Eu vou deixar nossa farm de XP aqui trabalhando por um minutinho, daí a gente já vai lá e coloca em tudo, né? Vamos ver quanto que vai custar também cada parte. Um só? Caraca, tá barato, né? Será que tem proteção quatro aqui também, que é aquela proteção contra player? Ó, não tem proteção quatro, mas tem bastante proteção três, né? Dá pra juntar também, hein? Bom, deixa eu pegar uma XP aqui enquanto isso. Aí já vai dar por um tempo. Pronto, ó, todas as peças já estão com Soul Bound, então quando a gente morrer vai pegar de volta. Agora fica aqui a dúvida. Eu posso pegar essa proteção três, mas se eu não me engano, tem Goblin que troca proteção cinco, né? Eu vou deixar sem proteção por enquanto, depois eu vejo isso. Bom, então, vamos tirar a biguarda que não vai usar mais por enquanto, já que eu já peguei o Soul Bound que eu queria. Vamos guardar lá no sistema aqui. E eu tô bem mais feliz com tudo aqui. Agora deixa eu só pegar uma XP aqui rapidão, né? E a espada que eu quero fazer é basicamente a Ender Catalyst World. Nossa, falei bonita, né? Falei certo, não sei. Basicamente, essa espada aqui, já teve a pessoa do servidor que fez, que ela é o seguinte, você marca uma área, e quando você bater na pessoa, a pessoa vai pra essa área. Mas eles faziam só pra jogar as pessoas longe. Eles nunca pensaram além. Digamos que eu posso incrementar isso. Quer ver? Olha o nosso amigo Alquinho ali. Gente, trouxe o menino Alquinho pra mostrar pra vocês ele como exemplo. Ó, Alquinho. Oi. Digamos que você tá aqui, tá bom, Alquinho? Ó, cadê? Você tem um círculo de sangue, diamante, ferro, ferro. Clico aqui. Você tá aqui, né, Alquinho? Tá bom. O seu único trabalho é pegar seus itens de volta, tá bom? Tá bom. Chegando. Tá bom. É só pegar seus itens que acabou a sua missão, tá bom? Ô, me deixa pegar meus itens, mano. Tô mandando café aqui, Alquinho. Ah, LG. Mancada. Vai aqui, dá um jeito, vai. Você quer que eu dou um jeito mesmo? Aqui, tem que ter algum jeito de você passar. Ó, 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 aqui, ó. Eu consigo passar, só tô dando e voltando aqui. Pra mim, tá fácil. Ó, o jeito que eu vou dar aqui, ó. Tu vai fazer birra pra ganhar seus itens de volta aqui? Eu vou chorar. Não dá pra passar isso, LG. Tem uma barreira aqui, ó, que não dá pra quebrar. E também não dá pra acertar. Cadê o meu lastiquinho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ó, e eu digo mais, LG. Tá ligado o dash que eu tenho lá? E não passa isso aqui também. Então, aqui, nada passa isso daqui. Bom, pode pegar seus itens de volta. Eu só queria mostrar a capacidade do meu objetivo de hoje. Tá bom, obrigado. Tamo junto, o que você achou? Gostei bastante. Bem útil. Tá, digamos que você estivesse no Void, perto da Bad Rock. O quão torturante isso é e o quanto vai te deixar bravo? Seria, seria torturante. Seria, seria interessante. Porque a pessoa não consegue sair, mas ela também tá com medo de morrer. Seria bem legal. Ó, tá parado. Cadê? Deixa eu ver. Faça bom uso, Kotox. Tamo junto. Então, continuando. Seria, ao mesmo tempo, atormentador e desesperador. Porque o medo de cair é real, mas a vontade de sair também. E aí, como é que é? Sai, fica, morre, cai. Então, eu tô pensando em fazer alguma coisa assim hoje. Vou interrogar o povo. Enfim, Alquim, obrigado por ser uma cobaia incrível, como sempre. Tamo junto. Pega sua mochila de volta. Até já, já. Tchau. Tchau. Tá, e pra quem não entendeu por que o Kotox me deu 25, é porque ele alugou pra usar meu altar ali. Eu acho que a única utilidade desse mod é fazer esse petróleo também. Então, acho que ele vai fazer pra ganhar vida extra também, que fora isso, não tem muita utilidade, sinceramente. Enfim, o que a gente tem que fazer é a End Catalyst Sword. Pra fazer ela, a gente precisa da End Stone Sword. Tá, vamos fazer ela aqui bonitinha. Baratinha, fizemos. E agora a End Catalyst. O único problema é que pra fazer ela, ironicamente, eu já tenho tudo, sendo que é tudo bem caro. Eu não achei que eu ia ter. A gente vai precisar de bloco de púrpura, bafo do dragão, que é caro, olho do fim e dragon scale, que é um item mais difícil de ter. E pra fazer ele, gasta um ovo do dragão. A gente tem um, um certinho que a gente conseguiu no dia de matar o dragão, pra nossa sorte. Então, pega aqui, transforma em dragon scale e passa pra cá. Boa, temos a nossa espada. Agora, o que a gente faz? A gente pega a nossa espada de bedrock, nossa pequena de bedrock, por sinal. E vamos pra uma área diferenciada. E vamos pegar uma wheystone também. Tá bom, tô vendo que o Tex tem uma base aqui na bedrock? Eu vou usar ela aqui pra atrair a galera. Pior que me parece uma boa, né? A gente atrai a pessoa pra cá, derrota ela aqui. Tá, vamos testar, vamos testar na Elquinha, se tá teleportando certo. Calma aí. Ó, Elquinha, eu acho que eu terminei os nossos preparativos. Então, vamos fingir que você é uma pessoa normal. Mas calma aí. Eu não sou normal? Ah! Não, aqui, você é uma pessoa normal. Aqui, pra mim, você é especial e eu não faria esse tipo de coisa com você. Ó, que fofo. Você também é especial pra mim. Então, manda bala. Tá, digamos que o Tex tem uma base nova. Uma base bem engraçada e você quer ver uma coisa nova, curiosa nela. Tá, o quê? Vai lá ver. Boa, você tem que ter. Tu caiu na área ou caiu no void? Eu caí na área certinha, embaixo do void aqui. Agora vai, tipo, pra cá. Fica aqui, ó. Fica aqui. É que eu tenho que testar a magia pra saber se tem que ir por lá. Fica aí. Tá bom. Você consegue buscar pra mim uma 5 bedrock? Consigo. Me dropa, me dropa as bedrock aqui, ó. Bedrock chegando. Tu, 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 tu. Aqui, aqui, aqui e embaixo. Vai quebrar. Ah, não, não quebra. Você quer mais uma, né? Não, não, eu vou querer certinho, porque a pessoa vai descer aqui, eu só não quero que ela consiga quebrar por fora, entendeu? Eu acho que já vai ser o suficiente. Tá, então, aqui, o meu plano é o seguinte. A pessoa vai ser atraída pra cá. Na hora que ela estiver aqui, eu vou pedir pra ela marcar o Wastone do Tex. Ela marcando essa Wastone aqui, ela vai conseguir voltar pra cá a qualquer momento. Eu vou falar, ó, desce aqui, que legal. Bum. Desceu aqui, eu matei ela e liga a barreira. Ela não vai conseguir reentrar aqui e pegar os itens dela de volta. Aí eu vou interrogar elas. Entendi. Tá, agora, obrigado pela ajuda aqui, meu plano está completo. Eu sei que você não é malvado e você não vai querer fazer isso. Eu vou chamar a pessoa malvada pra me auxiliar nesse problema. Não, não, peraí, mas você não precisa testar isso. Tá testado já, ó, sai da área aí. Tá bom, tenta entrar e pegar seus itens de volta aqui, fingir que seus itens estão aqui. Ah, tá, você já desceu comigo, já me matou aí dentro. Tá, e se eu usar a Wastone? A Wastone só serve no máximo pra você pegar aqui. Peraí, deixa eu até ver que é essa Wastone aqui, calma aí. Vai ter onde a barreira vai? Ah, aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ela não tá pegando ela. Não, não. Então, a pessoa vem pra cá e ela não consegue entrar de volta. Vai dar certinho, vai dar bom. Uhum, certinho, certinho. Certinho, então. Aqui, obrigado. De nada. Agora eu vou pra Margari. Parou. Senhor Faravim, pode tirar a arma da mão. A sua alegria vai vir nesse exato momento. Sabe quando alguém te rouba? Ou alguém te azucrina? Ou qualquer coisa do tipo que você não gosta? Só te incomoda? Ou você só quer zoar ela? Imagina que você tenha a oportunidade perfeita pra isso. Uma pessoa sem itens. Presa onde você quer e sem poder fazer nada. O único custo é você participar e dar risada. Nossa, é o top, hein? Eu topo bem, gostei dele, hein? Torturar os outros? Top, gostei, gostei, gostei. Tá, você tem alguma armadura pra você não morrer fácil? Então, velho. Eu, na verdade, tô pelado. Faz uma de diamantinho, pelo menos, e tem que ter essa daqui em mãos. Nossa, o cara fez a mesma espada que eu, safado. É a espada da maldade, você vai entender em breve. Vai torturar, vai prender os outros em bloco nessa fase. Tu quer ser uma vítima cobaia só pra você entender como o clima que a gente vai fazer? Não, não quero não. Não, mas eu vou ter que te explicar. Tá, tá, tá. Faz uma armadura pra você. Faz uma armadura pra você. Tu vai gostar. Tu vai gostar. Eu tenho certeza que eu vou gostar, mas eu queria fazer isso com o Bruninho. Você aguenta matar ele com hit? Cara, talvez. Se ele bobear, dá. No caso, ele sabe que eu não terá a minha espada. Tô com a armadurazinha aqui de diamante e estou vestido, LG. Bom, primeiro eu vou te levar pro local da situação. Então, te vejo lá. Meu Deus. A base do Tex. É, calma aí, calma aí. Sobe aqui. Tá vendo essa área aqui? Bom, deixa eu colocar só uns dois bloquinhos aqui, né? Vindo a sua espada pra pessoa teleportar em cima desses bloquinhos aí. Só pra lá não quer ir no Void. Tá em cima deles? Tá, vamos testar. Vai, manda eu aí. Perfeito. Agora, pensa comigo. A gente vai fazer uma pessoa vir aqui nessa área, marcar essa wheystone aqui, muito assim. Nossa, apareceu do nada. Foi uma coisa divina. Chamada Oba. E daí, ela vai vir pra cá. E nossa, minha espada andando infinito, Florevin. Que estranho, né? Aí vai ter uma lápide. Só que não acaba por aí. Digamos que eu vou subir aqui, acho que uns quatro bloquinhos. Tá bom? Bom, Florevin, tem como você ir até a wheystone e voltar rapidão? Ah, calma aí. Sai aí, sai aí. Pode sair. Agora vai, agora vai. Tenta sair. Vamos supor. Você veio pra cá e sua lápide tá aqui. Você tá muito bravo, mas você tem o wheystone. Agora você tem que vir pra cá pegar seus itens. Tô bolado. Ele, gente, engraçado. Não consigo entrar. É. Só que, tipo, você simplesmente não consegue entrar. Não tem jeito. Nem consigo entrar. Não tem jeito mesmo de entrar. Só não dá. Meu Deus, não dá, velho. Opa, consegui. Ah, mas como tu fez? A espada, ela consegue teleportar você pra dentro do bloco que você tá também. Mas a pessoa vai tá pelada, provavelmente. É, a pessoa vai tá pelada. Se eu entendo, ela vai tá aqui. Bom, deixa eu tirar o ritual que eu tenho que fazer um bloco pra baixo. Mas agora você já entendeu a ideia do plano, né? Uhum, uhum, uhum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Como é que tu vai fazer pra atrair a pessoa pra cá, em primeiro lugar? Aí que entra a história. A nossa lábia vai ter que ser muito boa, Florevinho. Você quer fingir que a gente tá gravando um vídeo, um bagulho muito doido, e falar que a gente vai fazer um bagulho debaixo da bedrock e tal? Ó, uma ideia boa, uma ideia boa. Tá, com quem você quer começar, então, essa atitude legal? Tá, tá, vamos lá. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui, rapidinho. O vídeo é seu, né? Uhum, uhum. A culpa de tudo que acontecer é sua também. Cara, então, sabe o que acontece? Eu sou muito do bem, por causa que a gente vai interrogar quem tá roubando o servidor. Então, nós tá fazendo o bem, cara. Vai descobrir quem que é o ladrão do servidor. Então, a culpa é de ninguém, a culpa é das pessoas. Sei, sei, sei. Então, não tem importância de fazer você mexer contra o Bruninho e contra o Danrique, que são os dois mais perturbados, serve, né? Ah, não, bota na lista o Nofax também. O Nono, eu tenho medo, cara. O Nono nem ferrando. O Nono não mexe nem pagando. Tá, você quer contar uma vez? Eu tava vendo que você ia regar, mano. Eu falei dos dois que é um maluco boiado doideiro, mas beleza. Tá, ó, é o seguinte. A gente vai lá no Bruninho, então. Cara, não sei se ele vai conseguir matar ele, mas nós temos. A gente vai ter que atrair ele pra cá e fazer ele marcar essa Wesson pra ele ter como voltar, fechou? Beleza, beleza. Depois a gente teleporta e ele mata. Tá, vamos lá. Bruninho, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bruninho, Bruninho, Bruninho. A armadura é essa, velho. Que armadura. Ô, Bruninho, entra na Cal, Bruninho, entra na Cal. Bruninho, entra na Cal, Bruninho, entra na Cal. Bruninho, entra na Cal, Bruninho. Gosto de minha armadura, né? Col du... Col du... Col du... Col du... Col du, col du na Cal. Meu Deus, é um medo. Cotox, Cotox, é o seguinte. Eu e o Mano Fora vindo, estamos fazendo um tour pelo mapa, porque já passou mais de um mês de série, então a galera tem que ver tudo, né? E a gente tá chamando cada pessoa pra mostrar uma parte específica do mapa. Você topa participar com a gente que é rapidinho. Olha o L.G. Oi, o L.G. Oi, o L.G. Ai, mano, o Kostok. É só por segurança. Acho que ele vai me atacar. Eu tô achando que ele vai me atacar. Isso que eu tô vendo, mano. Ele tá puxando uma espada do nada. Pera aí, rapidinho. Ele tá equipando um monte de macumba. Mano, eu tô morrendo do L.G. Cara, eu não falei que essa parte do turu ia dar medo? Enfim, Kostoks, a gente queria te mostrar a nova base embaixo da Bad Rock. que a gente tá fazendo. Mas, mas é vocês? É. Tem certeza que é vocês? Eu conversei com o Tex e ele falou a mesma coisa. Mundo pequeno, né, Florevinho? Caralho, L.G. Tu mente mal pra caralho. Não consigo nem continuar, cara. Desculpa. Não dá pra falar do mundo, L.G. Você tinha que ter falado assim, ah, apresentar um pedaço do mapa. Aí falar, ô, Kostok, você tem que apresentar o buraco antigo do Florevinho. Olha aí como é que cola. Mano, ele tá colocando 20 mil magia enquanto nós falamos. Sabe qual é a pior parte? Lembra quando a gente falou que não dava pra gravar take com o Bruninho? É exatamente por isso. Provavelmente esse desgraçado, ou então, ah, Moreno. Tava vendo minha live, velho. E de tudo? Não, velho, eu tô com medo do que vocês vieram falar. Ou ele já falou que ele é uma pessoa má. Aí, do nada, aparece com o Forever aqui comigo. O que vocês que eu espero, velho? Ah, Kostok, não dá, não dá. Não dá pra gravar take com o Bruninho, Lajota. Não dá, velho. Vamos com o outro, vamos com o outro, vamos com o outro. Adeus, Kostok, não dá. A armadura dele não deixa de morrer. Não, velho. Eu sou imortal. Mano, não dá pra gravar take com o Bruninho, velho. Vamos, vamos naquela outra pessoa, então. Fechou? Tá, então vamos pra baixo do... Vamos pra baixo do... Tá, você que mandou papo agora, hein? Quero ver. Pera aí, deixa eu só pensar na mentira, que a tua foi muito ruim, mano. Inclusive, como é que você... Você tem quantos anos de vida, Lajota? Você tem... Eu tenho 21, só que eu sou uma pessoa pura, entendeu? Como que você viveu 21 anos sem saber mentir direito, mano? Você aprenda como profissionais. Simplesmente medo de você, então. Você sabe que quem mente bem é meio psicopata, né? É... Então... É por isso que eu te chamei! Ai... Nossa a base do Dan é da hora, né? É da hora, é por isso que vai ser legal fazer com ele Ai... E aí, que visita é importante essa? Então, mano, mano, a gente tá gravando um videozinho aqui e fazendo uma pesquisa com o povo do server, velho. Diga, diga. Inclusive, a gente veio fazer essa pesquisa com você também, a gente queria uma informação crucial da sua parte. Hum, tá, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Então, o que que rola? Lembra daquele meu buraco colossal e tal, que o Ted tava querendo parar lá? Ah, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Tem como a gente ir lá pra poder te explicar melhor o bagulho, os detalhes? Tem, tem, vamos lá. Entra na cal, Edu, entra na cal. Tá, ué, onde você tá? Ah, você tá na vilinha. Tá, vamos lá pro... Ah, tu foi pra vilinha? Ah, tô te vendo aqui. Então, o que que acontece? Aquele buraco que eu tinha feito ali, o Ted tava querendo construir nele, né? Ele chegou até a fazer uma basezinha ali e tudo mais. Porém, eu dei uma negociada com ele agora há pouco e eu comprei todo o terreno de volta pra mim, tá ligado? Ele tava querendo construir, mas eu sou o dono original dessa desgraça. Daí, eu estava com o seguinte dilema, velho. O que é que eu posso construir num giga buraco colossal igual esse daqui, tá ligado? E eu resolvi entrevistar todo mundo pra saber o que que o povo ia falar, mano. Inclusive, ó, você pode pegar aqui a wasteonezinha. Aham. E aí, eu queria saber, mano, o que que você acha que dá pra fazer nesse buraco gigante aqui, velho? Cara... Ah, sempre pegou isso prevenido. É muito grande isso aqui. É legal que tem um buraco do Void aqui, né, mano? Que estranho isso aqui. É, isso aí é o que ele tava fazendo, mano. Como é que é que ficou esse bagulho aí? Eu nem cheguei a ver direito a esse pedaço. Ele ia fazer uma basezinha embaixo aí, ó. Por isso que ele botou uma linha de bedrock. Mas que ele colocou uma linha de bedrock? Vai, vai, LG! Vai, LG! Vai, LG! Vai, LG! Vai, LG! Ele não morre! Não! Não! LG! Não, LG! Por que ele não morre? Eu achei que você tava fazendo isso, LG! Ele tá mais que você em como? Caraca, pessoal. Que isso? Vocês querem me matar? É isso? É isso que eu tenho. Um Bruninho era ruim. A gente tem dois Bruninho. Um LGzinho agora pra você. LG não merece ficar no tamanho normal, mano. Que fraqueza é essa, homem? Não tô fraco, te juro, mano. Aquele é um Bruninho em dois. Mano, eu bati nele. Eu ganhei oito efeitos de poção diferente. Desculpa você ter confiado em mim. Eu só queria dizer que foi tudo ideia do LG. Porque eu não tenho participação nenhuma nisso, tá? Eu sou vítima. Ele me ameaçou. Ele me ameaçou na tarde. Ele tá com medo. Ô, Dan, foi o teste social, tá bom? Era só isso, tá bom? Era pra ver se você... Era o teste social, né? Era pra ver se você gostava da sua família e tudo mais. Ô, Dan, de verdade, mano. Foi o teste social. Era a ideia do LG. Desculpa, cara. A Pumi pagou pra fazer isso. Tá bom, tá bom. Caraca, ele jogou efeito em mim. Eu não consigo andar, LG. Eu tô falando agora. Agora a gente se critica, né? Fica pequeno aí agora, hein? Vai, fica pequeno aí agora. O meu descontentamento com a participação que você me chamou. Eu achei que a gente ia humilhar os outros, por isso que eu escolhi os mais fortes. A gente tá sendo humilhado. De novo agora! De novo! De novo, LG. Vai ter volta. Vai ter volta. Mano, o que que é isso? Ele quebrou a minha casa! Mano, eu acho que... Mano, eu na moral, eu entro em guerra contra esses malucos que tão viciados demais. A gente que os mais fracos tem que se unir contra os mais fortes. Mano, agora eu declaro também guerra oficial. Estamos numa aliança contra eles. Ah, não. Mano, o cara quebrou minha casa. Aliança contra eles. Mano, eles quebrou minha casa, mano! O conceito de aliança é quando você se junta. Você fez uma aliança contra. Que é uma aliança contra. Tá errado isso? Não sei também. Agora refletindo, melhor eu não sei. Talvez seja tipo uma aliança e você contra eles. Isso, isso. Pera, mas deixa eu só arrumar isso daqui e vamos atacar alguém que dá pra atacar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Chega de fracassos. Vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. Chega, velho. Vamos pegar alguém do nosso nível mental, tá bom? Alguém que não tá no campeonato no servidor, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Foca. Foca. Tô focado. Não, foca. Foca, joga. Foca, joga. Calma aí. Ele tem a loja das armas. Tá ligado, né? Significa que se a gente chegar com uma arma na mão, ele vai ficar feliz. Já que a gente tá usando os produtos dele, né? O meu é falsificado, mas tudo bem. Eu acho que vai funcionar. Tá, vamos na casa dele. Bora, bora, bora. Vamos na casa dele. Estamos indo pro pod Nutella. Pod Nutella. Tá, vai. Quer você falar ou quer que eu falo? Não, não. Só vejo, só vejo. Eu vou treinar minha lábita, vai. Foca! Que isso? Foca! Opa, foca! O que vocês estão fazendo no meu buraco aqui, velho? Tudo bom, mano? Estamos mostrando aqui os artigos de qualidade que a gente comprou com você, né? Um ótimo vendedor aí, né? Entendi, entendi. Opa, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Então, foca! Você percebeu que nós estamos usando bastante as armas aqui e nós tá gostando dela? E, não sei se você lembra, mas tinha um buracão do forevinho lá, aquele que foi reformado e tudo mais, né? Isso, eu lembro. Então, a gente arrumou umas brigas aí no servidor e a gente criou um fornecedor de armas pra gente fazer um bunker secreto pra armar uma guerra aí. Você é uma pessoa boa pra isso, né? Caracas! Vocês vieram no lugar certo, meu querido. Peraí, deixa eu ver se eu tenho a minha última invenção aqui, ó. Não, não, não. Eu tenho isso daqui, velho. Se vocês quiserem fazer estrago, é com isso daqui, ó, meu querido. Olha aí, ó. Opa! Esse aí é de qualidade. Ó, foca! Só que tem um rolê, tem um rolê, tem um rolê. Foca! A gente não quer apenas armamento. A gente quer falar com você exatamente por isso. A gente quer fazer uma infraestrutura segura. Então, a gente queria te contratar pra, além de fornecer os equipamentos, ajudar a fazer uma base secreta e impenetrável. Eita, beleza. Ó, bom que eu já tenho a picareta aqui de quebra-pédio. Que tal? Perfeito! Então, tá, você quer ir avaliar? Tá, velho. Eu te falei, LG. Mano, o foco é o hype, mano. Ele nasceu pra isso, cara. Ele nasceu pra isso. Ô, Foca! Então, a gente pode ir lá te mostrar a área, fazer um orçamento bonitinho? Pode, pode. Bora, bora. Você voa ou ainda não? Bora, bora, bora. Aqui é pouquinho na frente, né? Sim, sim. Foca, foca, foca. Você não quer colar na calca? Colar na calca. Agora vai dar certo. Finalmente! Ele tá caído, LG. Ele tá caído, LG. Alô, 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 alô. Opa, foca! Vamos, vamos entrando lá que a gente grava lá dentro. Mas nem era mais do forever, velho. A gente vai pegar parte de baixo aqui, ó. Foca, foca, foca. Chega aí, chega aí. Primeiramente aqui, ó. A gente vai fazer uma coisa bem secreta. Então começa a marcar na Weston e por segurança, né? Ah, beleza. Com certeza. Bom, não sei se você percebeu, mas se você olhar pra baixo, você tá na Bad Rock, correto? Na Bad Rock, exato, exato. Que na teoria é o camada mais baixo do Minecraft e abaixo disso não dá pra construir, né? Tecnicamente, sim. É, mas tudo tem um jeitinho. Se você olhar aqui ó, temos como construir debaixo da Bad Rock. Vai, 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 vai! Ativa! Foi, 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 foi! Ah, ah ah ah! Malditos! Malditos! Vai ter volta! Ofoca, ofoca! Vem pegar sozinho e tem foca, vem pegar sozinho e tem foca. Ah, eu vou, eu vou, vou fazer MLG. Não, tem um wheystone pra você voltar até, amigo, nem se preocupa. Não, agora é honra, agora é honra, eu vou ter que fazer um MLG pra eu pegar meus itens, agora vai ser na honra. Eu não vou usar o wheystonezinha, não, eu não quero isso, velho. Isso, vai ser um wheystonezinha. Cara, isso vai ser diferente que ele não sabe. Peraí, 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 não, peraí, peraí, rapidão, vocês não querem o Tex, se quiserem ajuda pra matar o Tex aí, tamo junto. Queremos, queremos. Se quiserem ajuda aí, tamo junto. Mas, ô foca, como você vai ajudar sem item? Qual é pegar seus itens? Calma aí, velho, calma aí, velho. Tô pegando. Olha aí, o mundo virou zoeira, o LG, tá todo mundo aqui. Virou a lastra, virou a lastra. Bora, agora eu vou participar desse lastra, quero nem saber. LG, LG, você vai apontar o povo lá pra baixo e daí você mata. Vai, 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 vai. Vou botar os bloquinhos aqui. Vai, 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 vai. Quebra os bloquinhos. Oh, caralho, eu não consigo ir. Beleza. Vai, vai, manda, manda. Mano, o Aiu aqui dentro. Aiu conseguiu entrar também? Ela tem algum item que passa a parede, provavelmente. Mandei. Ué, a barreira não deixa ela vir. A barreira não deixa ela vir. A barreira não deixa ela vir, mano. É, não. Ela não teleporta pra cá, pra dentro. Ela não consegue entrar aqui. Olha, ó, desce aqui, Aiu, desce aqui, perto do cinto. Foca, meu. Ah, é a barreira do marrom. Eu fiquei treinada pelos melhores. Então vem aqui ver os itens do Foca. O Foca é aqui dentro do que ela tá acendendo. Faleu, Aiu! Faleu! Toma! Eu fui tentar salvar seus itens. Aê, poradinho! É lá, eu fui tentar salvar. Deixa eu fazer só um teste aqui. Por que você tá teleportando pra aí, mano? Porque a barreira não deixa, eu acho. Ah, no... Eu quero só pegar... O que importa é que vocês pegam. Temos duas vítimas aqui dentro já. Ô, LG, LG, LG. Tolomei na humanidade. Fica de olho aqui no bloquinho de terra, tá? Tá, tá, tá. Tô de olho. Eu vou caçar mais pessoas. Traz a nogal, traz a nogal. Uh, calma aí, eu vou mandar o house. O house, vai, manda, 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 manda. Ele mandregou a minha. Aliás, não, eu vou mandar uma pu, véi. Aqui, 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 vai, vai, vai. Traz outro, traz outro. Pode trazer mais. Gente, gente, vocês sabem que eu tô resolvendo um problema com suporte, né? Traz ele de volta, uma puta liberada. Traz ele de volta, Forevinho. Traz ele de volta. Aí, Forevinho, tem mais alguém pra trazer? Só tem o Lofaxo, véi. É uma briga que eu não quero comprar. É uma briga que eu não quero comprar. Então, Forevinho, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos agora trabalhar junto com esses corpos que a gente tem aqui. Cheguei, cheguei, meu querido. Bom, já tem uns tumores no teto. Cadê tu? Sabe qual é a parte legal das pessoas que morreram aqui, LG? É que elas ficam do lado de fora aqui, meio que esperando a hora que a gente vai liberar. Ele tá muito bom lá. Ele quer muito item dele aqui. Ele bateu na carinha e voltando. Mano, ô, Foca, ô, Foca. Eu vou ser sincero com você, mano. O seu túmulo, Foca. Ele tá muito acessível aqui. Tá facinho de pegar de volta. O único problema é que eu tô com uma necessidade que eu não tenho vintão, tá ligado? Eu posso até pagar o vintão, mas eu preciso da minha carteira pra isso, homem. Eu também, hein? O que que tu acha, Forevinho? O que que tu acha? A minha carteira ficou no meu túmulo. Pode, por favor, me devolver a coisa? LG, vou te dar o título do seu vídeo, hein? Agora eu tenho vintão mesmo, mano. Por quê? Por quê? Aí eu falei, vim, você tem vintão? Vintão, forever. Vintão, forever. Vintão, beleza. Beleza, beleza. O que que é isso, velho? Sabe qual é que eu chego em visita, Elidio? Sabe qual é que eu chego em visita? Mano, como? Não, eu quero ver se ele chega em visita, eu fico na dúvida. Não, não. Se você não me matar de novo, eu não vou conseguir pegar, mas... Não, não, eu vou deixar, vou deixar. Eu tô curioso. Se você não me matar de novo, eu te mostro como é que chega em visita. Entra aí, entra aí. Vai, vai, vai. O povo não sabe, mas eu sei, filho, é que eu participei da criação. Você se virou contra mim porque você é traidor, traíra. Eu roubo. Tamo bem. Tá difícil de ver, Florevin. Não, eu tiro você, eu sou com espada. Não, gente. Tá difícil de ver, Florevin. Não, entra, Florevin, pode entrar. Pode entrar. Bom, é isso, viu, Elidio? Nunca mais me chame pra gravar um vídeo. Eu tô com os meus vídeos tudo atrasado de participar pra tu mim. Viu? Vá que eu brinquei. Não, não pus se rola em mim. Meu Deus do céu. Deu tudo errado, mas ficou muito legal. Mano, eu não esperava que a nossa trollagem ia sair tudo errado. Mas foi legal demais, mano. Eu ri pra caramba, mano. Que dia divertido, mano. Eu me diverti muito. Provavelmente eu e o Florevin vai fazer um ataque especial ao Dan e o Kotoks depois. Porque eles são inimigos de entretenimento. Nós vai fazer, eles aprendem a fazer graça com nós. Vai ser engraçado, vai ser legal. Enfim, vale lembrar que literalmente todo mundo aqui é amigo. Tá todo mundo nessa mesma calca que eu tô exatamente agora rindo igual o louco. Então tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem me gostou, deixa o gostei. É isso aí. Falou. Bye-bye.